Então, meu nome é Severino Corrêa, sou do Pernambuco, aprendi a fazer essa farofa aqui em São Paulo, farofa de coração, né? E tem também de carne seca, mas de coração é espetacular. Fazer bastante farofa de coração, de carne seca e carne de bote também, né? Então, nós vamos cortar o coração agora, né? Cortando o coração aqui no meio, os coraçãozinhos, aí nós vamos preparar ele cozinhado. Vocês vão pôr na panela aqui, ó, os coração tudo aqui, ó, cozinhar, certo? É apesar de eu, assim, eu faço as comidas, né? Nas minhas horas vagas, né? Minha profissão é outra, é de pilotar caminhão, né? Piloto caminhão, mas eu tenho esse dom de fazer algumas coisinhas, né? Não pode esquecer, né? Não pode esquecer do que a gente aprendeu, né? De vez em quando fazer para não esquecer. E é muito bom, certo? Baixando de cebola fica muito bom. Eu fico pegando, fazendo e aprendendo, e a mulher ensinou um pouco em casa, né? Mas sempre preparando, de vez em quando, você vai aprendendo, né? Não é difícil, não. Aqui, ó, cominho. Alho, sal, não pode pôr muito sal, que depois você vai fazer outro ingrediente com outro tempero, né? Aqui vai o alho, ó. Você pode pôr o alho aqui. Esse é o primeiro tempero da farofa. Depois tem mais ainda, que vai o bacon, depois vai bacon, linguiça. E a opção, se você quiser misturar, que vai o alho, ó. Picadinho, certo? Você bota bem pequenininho o alho. Lembro do Pernambuco, da minha família, tudo junto, né? A gente fazia final de semana, né? E todo mundo comia, né? E gostava, né? Que nem aqui em São Paulo mesmo, pessoal. O que eu faço em casa não sobra, não. A gente manda bala. Quando sobra, a gente come outro no outro dia. E aqui vai um pouquinho de óleo, ó. Não põe muito óleo, não, tá? Só um pouco, só. Pode ser muito óleo, não. E agora, nós põe um pouco de água e vai pro fogo, né? A diferença é que a plantação aqui é outra, né? Lá, lá não é, aqui é orgânico. Aqui é, não é, mas a gente pode procurar e fazer, né? Não muda muito, não. Fica bom também. Aqui fica muito bom também. Aproveito e fica bom. Você não pode perder o time que eu fazia lá, né? É o mesmo time. Um pouquinho só de vinagre, não é muito, não. Só pra, ó, acabou. Só isso. Pronto. Agora nós vamos levar ao fogo, né? Nós vai, eu vou pôr um, vou pôr um água, um pouquinho de água, né? Muita água, certo? Depois você faz outro tempero, faz em outra panela o outro. E vai no fogo agora, uma meia hora no fogo pra cozinhar, ó. Outro departamento agora, ó. Alho também, ó. Isso aqui nós cozinhamos o coração e pôr esse junto. Isso aqui vai fritar. Esse já vai ser frito. Entendeu? Isso aqui, ó. Linguiça, certo? Aqui vai o bacon, ó. Um pouco de pimentão. Pimentão, quanto mais, melhor. Farofa. Agora vai o alho, ó. Alho. Só levar ao fogo. Põe um pouco de óleo. Agora, sal, uma pitadinha de sal. Cebola também. O melhor tempero pra comida é a fome, né? Você tá com fome, você não... Né? Tando com fome, ó. Aí, por último, nós faz a farofa. Tem a farinha pra farofa. Isso aqui nós vai fritar ele. E aqui, quando estiver pronto aqui, nós vamos fazer uma misturada. Ó, tirar o coração do fogo, ó. Pra misturar aqui com o tempero. E aqui nós faz isso aqui, ó. Põe aqui. Certo? O coração vai tudo numa panela aqui. E tá quase pronta a nossa farofa, né? Farofa salgada. Essa é direto lá do Nordeste. É caipira. É do interior do... Interiorzão, pé de serra. Não pode pôr muito caldo, certo? Tem que ser limitado também. Pra quem tiver se pôr muito caldo, pode tirar mais um pouco. Mas não ficou, não. Ficou no ponto. E aqui, gente, nós vamos pôr a farinha agora, ó. Vamos pôr a farinha, ó. Vamos dar a sustância, é isso aqui, ó. A farinha seca, ó. Hum, tá danado. E aqui você mexe aqui, ó. Vai mexendo até chegar no ponto, certo? Pode pôr muita farinha, fica muito seco, né? Tem gente que gosta, é bem seca. Eu gosto assim, bem molhadinha, né? Essa aqui é a opção muito seca, você põe separadamente depois. Ó. Farofinha dessa aqui. Nem cachorro come que não sobra, né? Cachorro não come, não sobra, não. Eu não sei de boi, nem sei de laço Não sei de mato ou sei de roça Não bebo cachaça, não fumo em palhoça Só caço destino Eu só faço a boiar a solidão E a lembrança da seca devastou a plantação E a lembrança da seca devastou a plantação E dos sonhos Só estou em bagaço Sei que é uma sombra Que persegue os meus passos Mas eu tenho em mim A aridez do sertão E marcado Pela vida e pelo aço Meu corpo Ainda é surdo O amor maço Marcado Pela vida e pelo aço Meu corpo Ainda é surdo